Música Quem vê assim o Parque Boa Vista em Senador Canedo, realmente fica admirado, né? Um lugar grande, com lagos, com áreas para atividades físicas, realmente um lugar bonito. Só que infelizmente, quando a gente começa a olhar os detalhes, a gente percebe o vandalismo e o abandono dessa área aqui em Senador Canedo. São três quiosques como esse aqui, que foram construídos para servir como cantina, como realmente barzinho, talvez alguma coisa para açaí, lanchonete aqui. Mas os três, as três unidades em volta do parque estão assim, abandonados. Aqui nesse aqui, do lado de fora, a gente vê, olha aí, os verdinhos vão morrer, parece uma ameaça, certamente, de torcida organizada. Olhando aqui, aparentemente, a porta está intacta, mas aqui, a porta foi arrebentada, desse lado aqui, André, olha aí, a porta foi arrebentada. Quando a gente entra aqui no local como esse aqui, a gente vê que o vandalismo é ainda maior. Olha aí, olha aí, essa porta aqui foi estourada, muito lixo aqui dentro, garrafas, vestígios de que o local vem servindo para o consumo de drogas, preservativos, o que indica que o local vem sendo usado para a prática de sexo. Olha aí, desse lado aqui, as luminárias também já foram furtadas e tem marcas aqui, de que as pessoas andam, talvez, pulando, passando aqui, é realmente uma situação que preocupa de abandono aqui nesse quiosque. Aqui nos fundos, ficam os banheiros. Olha aqui, sinal de que já abriram aqui a pesada, a porta está afundada. Olha aí, tudo com sinais de abandono, roubaram até a pia que tinha aqui desse lado. Esse outro banheiro que tem aqui também já teve a porta estourada. Olha aí, a porta está trancada, mas as pessoas entram aí por esse lado aqui. Dona Dinorá, isso aqui nunca funcionou? Nunca funcionou. Eles fizeram isso aí e as pessoas já foram lá na prefeitura para poder adquirir esse comércio aqui, porque aqui só tem aquele lanchinho ali, a gente quer tocar, mas você chega e eles não sei o que acontece, que eles não liberam, sabe? Então, as pessoas já tentaram alugar para montar uma lanchonete, mas não conseguem? Não conseguem, não sei, é uma burocracia tão grande que não conseguem. O que acontece aqui nesse local? Só, como dizia, motel, né? O senhor viu lá como está lá dentro, né? As três unidades estão assim, abandonadas? A maioria está sem porta, já carregaram as portas, as pias, tem só uma pia ali que ainda existe, né? Não sei como eles não carregaram ainda. Então, na verdade, o que poderia ser um benefício para os moradores da região acabou virando um problema? Problema seríssimo e perigoso, você não pode ficar na sua porta, porque aqui é gostoso, um lugar, um arejado, né, fresquinho, a gente senta ali na nossa porta, você não tem um lugar para sentar nas cadeiras ali que acabou tudo. Aqui, olha aqui, André, aqui no chão também já retiraram parte do material que tinha que ir para o piso, né? Já tiraram o material do piso já e isso aí é perigoso. Eles jogaram terra aí dentro porque elas estavam cheias de lavas de dengue, né? Vamos caminhar um pouquinho aqui, Dinora? Aqui desse outro lado, André, olha aqui, onde eram as mesas, já também já retiraram aqui a madeira, o suporte, onde eram mesas, onde eram os bancos, tudo aqui já é sinal de depredação e vandalismo. É, os pessoal já carregaram o que tinha, os que não apodreceu na chuva, né? Aí você fica tudo bagunçado e eles falam que funcionou. Nunca funcionou isso. Então, nunca funcionaram esses quiosques aqui? Nunca. A senhora mora em frente aqui? Moro bem aqui ao lado. Então, nunca funcionou nada aqui? Eu vi construir isso aqui. Quando construíram, realmente é uma área muito bonita, né? É bonita, essa área é muito bonita, gostosa, você pode ficar com a sua família aqui, assim, de dia, né? Assim, sábado e domingo a gente senta aqui, enche de gente aqui, é muito bonito. Mas escureceu? Todo mundo vai para casa. Fazer uma caminhada, praticar uma atividade física aqui durante a noite é impossível? É impossível, jamais você pode fazer uma coisa dessa. É perigoso. É perigoso, rouba as crianças que vêm da escola, é muito perigoso, não dá certo não. E essa reclamação que a Dinorau está falando aqui da escuridão e do perigo que é aqui no parque, pode observar, gente, é uma área muito bonita, uma área verde, realmente numa área movimentada, que poderia estar servindo para a população aqui, mas os sinais de abandonos e a depredação realmente assusta. Vários outros moradores e pessoas que praticam atividades físicas aqui reclamam da estrutura. Só que, na verdade, o parque que poderia realmente ser uma atração, ser um lazer para os moradores, acaba virando um problema. A senhora que mora aqui próximo, isso aqui, na verdade, é bonito, mas está perigoso? Está perigoso. Depois das oito da noite não pode ficar aí, não. O que acontece aí? Ah, os malas, fumando maconha, fumando droga. Tem até tiroteio aí. É, tiroteio no dia desse. É troca de pau, mas é apaulada mesmo. Esse dia estava trocando de pau ali duas horas. Briga toda hora? Briga, muita briga. Usuário de drogas? Usuário de drogas no meio da praça. Então, na verdade, assim, vocês acabam nem usando tanto essa área? É, eu mesma moro aqui, mas eu não uso a praça. Muito difícil, só aqui, nessas mesas, de vez em quando eu venho. Mas durante o dia? Nem penso, celular rouba aqui de dia, ó. Passou com o celular e o bandido toma? O bandido de moto passa e se brincar até atira, mata. A noite, o parque é bem iluminado ou não? Não, não é não. É muito escuro? É um pouco escuro. A pessoa que pretende, por exemplo, fazer uma caminhada, alguma coisa aí, está correndo perigo? Está, à noite está. Esses quiosques, eles já foram, eles já funcionaram, já serviram para alguma coisa? Não. Nunca funcionar nada aí? Nunca. E vem servindo aí, os vândalos estão destruindo? Sim, está destruindo tudo. Os bancos, as portas, janelas, banheiro, tudo, né? O parque, olhando assim, parece que está bonito, mas durante a noite, como é que é aqui? É muito perigoso, tem muito malandro, muitos jovens que ficam aí usando drogas, aí a gente nem evita até de estar passando por aqui à noite. Vocês fazem atividade durante o dia? Durante o dia, durante a manhã. Qual que é a área mais perigosa aqui? É a parte de baixo, porque não tem iluminação. Onde ficam os lagos? Onde ficam os lagos, lá embaixo. Não tem iluminação, é perigoso, a gente não anda porque nem com os filhos a gente pode trazer eles para passear de tarde depois da escola, porque já escurece, né, depois das seis horas e aí a gente nem traz eles para brincar no parque. É bem perigoso mesmo? É muito perigoso. Vocês que moram aqui, tem até medo às vezes de andar aqui? Com certeza, a gente tem medo porque a falta de segurança, não só aqui como em outros lugares, querendo ou não, nos priva, né? Então é melhor ficar em casa com a família do que às vezes querer se divertir e acabar sendo isca de ladrão, vamos dizer assim. Como é que é a iluminação aqui nesse parque? Essa parte de cima é até melhor, mas aquela parte de baixo, né, onde dá acesso de um bairro para o outro, ela é escura. Na região do Alvorado do outro lado é mais perigoso? Exatamente, é bem mais perigoso. O que acontece lá? Ah, e geralmente assim, eu trabalho com transporte e aí eu já vi muitos casos de gente falando que já sofreu assalto ali naquela região. O Parque Boa Vista, como a gente pode ver nas imagens, é muito grande, né, tem parquinhos, área para visitação de estudantes, tem inclusive lagos, né, inclusive o pessoal aí pescando, né, que a prefeitura colocou peixes, aquela coisa toda. Só que na verdade, quando a gente começa a olhar nos detalhes aqui, a gente fica impressionado. Olha aqui, André, até mesmo, olha aí, próximo à pista de caminhada, o piso está já todo danificado. A gente pode observar a situação, o piso danificado e aqui também, mais um quiosque que chama a atenção, abandonado. Segundo os moradores, isso aqui nunca funcionou para nada, né, nunca teve nenhuma atividade aqui. A exemplo do outro que a gente já mostrou lá em cima, olha aí, pichações para todo lado, muita pichação. Essa aqui, até a porta já foi furtada, não tem mais a porta. A porta de ferro aqui já foi, olha aí, solta, arrancada, a gente percebe tudo solto. E aqui dentro, olha a situação também, muito lixo, muito entulho e sinais de que usuários de drogas frequentam aqui. Olha, muito vandalismo, as pedras de mármore, olha aí, foram todas quebradas, roupas íntimas, preservativos, sinais de que, na verdade, esses quiosques aqui vêm servindo para a prática de sexo. Desse outro lado aqui, a situação é ainda pior, porque além de furtar a porta, quebraram ali o vaso sanitário, quebraram pia, destruíram, né, tudo que estava aí dentro. Então, isso mostra realmente a ação dos vândalos aqui nesses quiosques, aqui de Senador Canedo. A janela do banheiro também estouradas e são três unidades como essa aqui, que vem servindo como abrigo para marginais e usuários de drogas também. O tampão da mesa aqui já foi arrancado. Aqui na frente, mais um sinal da ação de vândalos, também que destruíram, né, a mesinha que ficava aqui. Que à frente tem um outro banco que a gente percebe que também já foi danificado. Não tem como a pessoa utilizar um banco como esse aqui, olha aí. Poderia realmente estar sendo utilizado pela população, mas tanto aqui na parte, né, para a pessoa se sentar. Olha aí, ó, tudo quebrado, pregos à vista, onde a pessoa poderia estar encostando mais prego. Ou seja, não tem como ninguém ficar sentado aqui num banco como esse, né. A madeira apodreceu, os sinais de vandalismo também podem ser vistos por todos os lados. Muita água parada aqui, ó, nessa área aberta, que certamente poderia estar sendo utilizada para a realização de shows, de eventos, está assim, ó, né, tomada pela água, a água está parada aqui. E isso a gente percebe em vários pontos aqui do parque que fica em Senador Canedo. Lá no fundo a gente vê muitas pessoas, porque a prefeitura soltou peixes ali, muitas pessoas pescando, né, mas convivendo com esses sinais de abandono e vandalismo aqui no Parque Boa Vista, em Senador Canedo.